Neste sábado, o Vasco decepcionou seu torcedor ao empatar com o São Paulo, em São Januário. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão. Antes de continuar a notícia, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos do Vasco da Gama. O atacante Pablo Vegetti passou em branco na partida. O argentino publicou mensagem nas redes sociais e falou da dificuldade que terão os vascaínos para deixarem a degola. Não conseguimos o resultado que queríamos, demos tudo, mas sabemos que ainda podemos e temos que dar muito mais. Continuaremos trabalhando e lutando juntos para alcançar os objetivos que todos desejamos. Sempre soubemos que não ia ser fácil e cá estamos para lutar até o fim. Contra tudo e contra todos, escreveu Vegetti. O Vasco terá tempo para trabalhar até o próximo compromisso no Brasileirão. Isso porque a equipe Cruz Maltina só volta a campo no dia 18 de outubro, contra o Fortaleza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e assista o vídeo que está passando na sua tela para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Vasco. Um forte abraço!